Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Senas de Informática e hoje, no Aprendi Mais Essa, eu quero falar sobre PowerPoint, especificamente sobre os botões de ação. Vamos lá! Definição técnica. No PowerPoint, utilizamos de ações para interagir com os objetos colocados nos slides. O que é um objeto colocado num slide? Um objeto pode ser uma imagem, um objeto pode ser uma figura, uma forma, um quadrado, um círculo. Um objeto pode ser uma caixa de texto. E como que eu faço para interagir com esse objeto? Clicando em cima dele, passando o mouse por cima dele. Algo vai acontecer. Vai tocar um som, vai avançar de slide, vai abrir um programa. Isso que é uma ação, ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Vou aproveitar, né, esse próprio... a própria apresentação para mostrar na prática para vocês, tá? Como realizar, como inserir uma ação. Olha só. Trazer um pouquinho para cá, para pegar as guias que eu quero mostrar para vocês. Pronto, melhorou. Olha só. Questão de prova. Para inserir uma ação, eu venho aqui na guia inserir, ok? O PowerPoint, assim como todo pacote Office, como Word, como Excel, é dividido em guias, botões e grupos. É importantíssimo que você saiba esse conceito, tá? Tem duas formas de inserir ações. A primeira vem aqui no botão formas. Aqui no botão formas, que fica no grupo ilustrações. Aqui eu tenho diversos tipos de formas, quadrado, círculo, setinha, balãozinho, né? Lá embaixo, ó, na última categoria, eu tenho botões de ação. Tenho vários botões aqui, né, que vão te sugerir ações. Esse primeiro aqui, ó, é para voltar de slide. Esse daqui é para passar, né? Isso daqui é uma sugestão. Eu posso colocar um botão que tem uma sugestão previamente configurada e configurar outra ação. Ah, não vai voltar de slide, porcaria nenhuma. Vai abrir um site. Posso fazer isso. Vou fazer, ó. Vou pegar esse botãozinho aqui, ó, que tem o desenho de uma casinha. O que ele faz? Ele vai para a página inicial, ou seja, ele sugere que você volte para o primeiro slide. Cliquei e arrasto aqui. Ó, o botãozinho, soltei. Olha a caixinha aqui que ele abriu, tá? Nessa caixinha eu tenho duas abas. Essa caixinha aqui é para configurar a sua ação. A primeira aba, clique do mouse, ou seja, a ação vai acontecer se você clicar com o mouse em cima do objeto. E tem um mover o mouse. A ação vai acontecer apenas se você passar o mouse por cima do objeto. Você escolhe. Vou escolher aqui, clique do mouse. Como eu disse anteriormente, esse botão aqui sugeriu, né, que você vá para o primeiro slide. Ok? Mas eu não quero. Eu quero configurar outra coisa. Eu posso executar um programa, tá? Executar macro, uma ação sobre um objeto específico, tá? Tocar um som. Olha só, tem vários sons pré-definidos. Inclusive aqui tem outro som. Recentemente eu fui no casamento de um amigo. Na festa ele montou uma apresentação de PowerPoint, onde tinha lá várias fotos dele da noiva. E tinham vários botões de ação. Você clicava no botão e tocava uma música específica lá, uma música romântica que eles gostavam. Ok? Você pode fazer isso também, tá? Eu quero aqui o hiperlink, não para o primeiro slide, mas eu posso colocar para o último, para finalizar a apresentação, para uma URL. Vai abrir um site. Ah, eu quero abrir o site do NEAF. www.neafconcursos.com.br E vou dar ok. Ok? Pronto. A minha ação está configurada. Agora eu vou rodar a minha apresentação. Olha só. Tem o meu botão de ação aqui, ó. Só passei o mouse por cima, olha só. Ele te dá ali o destino. Vou clicar. Olha o que vai acontecer. Vai abrir o meu navegador padrão. No caso aqui dessa máquina, é o Internet Explorer. E abriu o site do NEAF. Pronto. A interação foi feita. Eu interagi com o objeto. Eu cliquei no objeto, né? No botão de ação. E algo aconteceu. Abriu o site do NEAF. Deixa eu fechar aqui. Essa aqui é a primeira forma de você criar uma ação. Já caiu em prova. Guia inserir. Vem aqui em formas, né? Lá embaixo, botões de ação. Tá? Mas tem uma segunda maneira. Imagina o seguinte. Ah, Tiago. Esses botões aqui de ação são bem feinhos. Eu queria um botãozinho mais bonitinho. Não dá pra arrumar? Dá. Dá. E vou configurar a minha ação nessa imagem. Ok? Vou deletar aqui esse botão. Só pra não haver confusão, né? Venho aqui na guia inserir. E vou inserir uma imagem. Olha só. Vou virar aqui nas minhas imagens. Já tem uma imagem aqui de um botão. Eu acabei de salvar isso daqui no Google. Tá? Inserir. Ó. Isso daqui é um objeto do tipo imagem. O que eu posso fazer com ele? Eu posso configurar uma ação pra esse objeto. O objeto tá selecionado aqui. Bonitinho. Venho na guia inserir. Tá? Aqui tem um grupo chamado links que tem esse botãozinho chamado ação. De uma estrelinha. Tá? Também já caiu em prova. Clico nele. Olha o que vai acontecer. Abriu a mesma caixinha que vocês já estão acostumados. Para você configurar a sua ação. A sua ação pode ser configurada clicando com o mouse. Ou apenas passando o mouse por cima. Tá? O que eu vou fazer agora? Ah, agora eu vou fazer diferente. Vou fazer um hyperlink para... Deixa eu ver. Primeiro slide. Por slide anterior. Já que é um botãozinho com uma seta pra esquerda. Né? Então pra ficar bonitinho aí eu vou colocar pra voltar para o slide anterior. E vou dar ok. Pronto. A minha ação tá configurada. Então vamos rodar. Olha só. Tem o meu objeto aqui. A minha imagem. Vou clicar. Olha o que vai acontecer. Voltou para o slide anterior. Mais uma forma de você inserir ações. Então nós temos duas maneiras. Primeira maneira. Com as formas. Lá embaixo das formas eu tenho os botões de ação. Ou eu posso configurar a minha ação em outro objeto qualquer. Numa imagem. Num texto. Tá? Vai do gosto do freguês. Agora aquela questãozinha de prova. Dá uma olhada aqui. No PowerPoint, na sua configuração padrão, a sequência a partir da guia de opções para inserir um botão de ação em um slide é Essa daqui é aquela típica questão chata, né? Que te pede caminho, né? Lembrando que o pacote Office é dividido em guias, botões e grupos, tá? É importante não que vocês decorem esse conceito, mas que vocês façam na prática. Fica bem mais fácil de absorver as informações. Então o que o cara quer fazer aqui? Ele quer inserir uma ação. Não é isso? Deixa eu até ligar a minha canetinha aqui. Pronto. Ele quer inserir um botão de ação. Legal. Eu não vou ler tudo. Vou ler só o comecinho de cada alternativa. A. Na guia, inserir. B. Na guia, inserir. C. Na guia, inserir. Pô, Tiago, não me ajudou muito. Vamos ver as outras. D. Na guia, apresentação. Opa, já mudou. E. Na guia, apresentação. Também já mudou. Gente, pra inserir uma ação, é na guia, inserir. Tá bem tranquilo, tá bem intuitivo isso, né? Então a D, guia, apresentação. E a E, guia, apresentação. Tira fora. Já adianto pra vocês que não é nem a D, nem a E. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ou é a A, ou é a B, ou é a C. As três falam de guia, inserir. Só li o comecinho da questão. Vamos ler mais a fundo. Vamos lá. A. Na guia, inserir. No grupo, ilustrações. B. Na guia, inserir. No grupo, imagens. E C. Na guia, inserir. No grupo, ilustrações. Tá? Eu uso bastante PowerPoint, eu tô acostumado. Tá? Eu sei que os botões de ação, né? Uma das maneiras é ir no grupo ilustrações. Não no grupo, imagens. Então, descarta a B. Também. Ou é a A, ou é a C. Vamos ler mais um pouquinho. A. Na guia, inserir. Grupo, ilustrações. Clique em Smartformas. Né? Não. Então, Smartformas, gente, que caiu recentemente na prova do TJ em Excel, tá? Mas também tem no PowerPoint, são as formas pré-definidas, tá? Não é ali o jeito de você inserir uma ação. A resposta certa é a C de cachorro. Na guia, inserir. Grupo, ilustrações. Deixa eu tirar aqui as anotações da caneta. Clique em Formas e em Botões de Ação. Clique na forma de botão que você deseja adicionar. Clique em o local do slide e arraste para desenhar a forma e o botão. Foi exatamente o que eu fiz, ó. Vem aqui na guia Inserir. Grupo, ilustrações. Botão, formas. Lá embaixo tem os botões de ação. Bom, escolhi um botão qualquer e arrastei aqui, né? Para abrir aquela caixinha de configurar a minha ação. Então, a resposta certa, deixa eu deletar isso daqui. A resposta certa só pode ser a letra C. Vamos conferir se está correto. Resposta certa, letra C. Tá aí, mais um conhecimento para vocês, tá? Conhecimento de ações. Dá para deixar a sua apresentação bem atraente e bem profissional. Espero que tenham gostado. Até a próxima e um grande abraço.